A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir um berrante na frente Senti de repente, não sei bem o que A malvada saudade chegou O meu peito esmagou E eu só pude falar Tome conta da minha boiada Não quero mais nada, preciso voltar Eita saudade danada Tô cansado de sofrer Eita morena malvada Tô doidinho pra te ver 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 Tô doido